Olá, crianças, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, se cuidando. Estamos de volta com as nossas aulas, né? Desta vez estaremos com aulas na internet, são aulas online e nós vamos dar continuidade ao nosso material, às nossas aulas, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês estejam todos bem. Vamos começar a nossa semana, não é? Hoje é segunda-feira, espero que todos estejam preparados para começar a nossa semana, não é? Pensando em Deus e no que aprendemos, não é? Das suas histórias. Então, eu quero que você baixe sua cabeça nesse momento, porque nós vamos começar a nossa semana, não é? Muito bem, vou orando e também pedindo a Deus que abençoe as nossas vidas. Vamos lá? Feche seus olhinhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te pedir, Senhor, neste início de semana, que o Senhor abençoe as nossas aulas, as nossas crianças, os seus familiares, e que o Senhor possa estar conosco durante toda esta semana. Eu te agradeço, Senhor, por tua bondade, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Olá, meus amores do quarto ano, vamos lá começar a nossa lição, fazer a nossa tarefa, vamos fazer uma viagem bem legal, bem boa, ok? Olá, meus amores, para essa lição de hoje, você vai precisar do material, né, de apoio, caderno de apoio do quarto ano, você vai abrir na página 147, lápis para escrever, borracha e lápis para colorir, tá? Então, vou pegar esse material e agora ele está aqui esperando para a gente começar a nossa aula, ok? Nossa lição, Jacó e Exaú, página 147. Vamos lá, podemos começar? Jacó e Exaú, esse é o nosso versículo. Que desde cresceram os filhos de Isaac, Exaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém homem pacato, habitava em tendas. Esse é o nosso versículo, né, da nossa lição, ele está falando da história, né, dos gêmeos, Jacó e Exaú. Exaú e Jacó eram os filhos de Isaac e Rebeca. Seus pais oraram muito para que eles pudessem nascer. Rebeca, assim como Sara, era estéreo, ela não podia ter filhos, mas Isaac era um homem temente a Deus. E ele orava muito para que Deus abençoasse Rebeca e desse, concedesse a ela a oportunidade de ser mãe. E Rebeca realmente ficou grávida. Quando ela estava grávida, os bebês foram crescendo em sua barriga. E eles começaram a se mexer muito e eles até se brigavam no ventre de Rebeca. E Rebeca orou a Deus, perguntando por que aquelas crianças se mexiam tanto. E Deus respondeu a Rebeca, que era porque aquela gravidez dela era de gêmeos. E eles seriam dois meninos. E eles seriam também, representariam duas nações. Eles iriam pensar diferente um do outro. Então, chegou o tempo do nascimento dos bebês. E saiu o primeiro Exaú. Exaú foi o que nasceu primeiro, por isso que ele é o mais velho. E em seguida, nasceu Jacó. E Jacó veio pegado na perna do seu irmão. Quando Jacó nasceu, ele estava com a mãozinha segurando na perninha do seu irmão. Exaú que nasceu primeiro do que ele. Rebeca ficou muito feliz por ser a mãe desses dois menininhos, Exaú e Jacó. E os meninos foram crescendo. Como era de costume, na época quando nasceu Exaú e Jacó, era comum que o filho mais velho herdasse a herança. Os bens do pai ficassem com ele. Aqueles bens que o pai trabalhou e conquistou durante sua vida, ficavam para o filho mais velho. Exaú, como nasceu primeiro, ele seria o que iria herdar a herança do pai. Os dois irmãos eram muito diferentes, tanto de aparência como de interesses. Exaú gostava mais de caçar e por isso seu pai era mais apegado a ele. Já Jacó era mais caseiro e tinha o amor de sua mãe. Então, os dois irmãos realmente eram muito diferentes e cada um gostava mais de uma coisa. E assim, os pais se identificaram. O pai se identificou mais com Exaú e Rebeca se identificou mais com Jacó, porque ele vivia mais ali perto dela e por isso ela se apegou mais a Jacó. Jacó e Exaú em suas profissões. Exaú gostava mesmo de caçar e Jacó de estar ali por perto da sua tenda, fazendo seu trabalho por ali mesmo. Era assim que Jacó preferia, trabalhar mais próximo de casa. Certo dia, quando Exaú estava voltando de sua jornada de caçar e voltando para casa, ele chegou com muita fome. Então, ele percebeu que Jacó estava fazendo uma refeição. E era uma sopa, uma sopa de lentilhas. E estava muito cheirosa. Quando Exaú percebeu que Jacó já estava com aquela refeição pronta, ele disse que faria qualquer coisa para que ele comesse aquela sopa. Então, Jacó olhou para Exaú e disse, você quer mesmo essa sopa? Você está com muita fome, então vamos negociar aqui. Você me dá a sua palavra, que o seu direito de filho mais velho, de herdar tudo do nosso pai, você vai passar para mim. Se você fizer isso, então, você aceitando, eu te dou esse prato de sopa. E Exaú estava com tanta fome e assim nem percebeu que ele estava fazendo uma coisa muito séria. Então, ele deu a palavra dele a Jacó, que daria sim o seu direito de filho mais velho para Jacó. E Jacó, então, deu aquela sua refeição, aquele prato de sopa para ele. E ele realmente tomou aquela sopa, mas como se ele tivesse vendido o seu direito de primogenitura, de filho mais velho. Ele não deveria ter feito aquilo, porque a partir daquele momento, ele deu ao seu irmão mais novo o direito de ser o herdeiro como filho mais velho. E o tempo foi passando. Exaú, por causa de um prato de comida, de sopa, ele levou uma coisa muito séria, que era o direito dele de receber a herança como filho mais velho, passando esse direito para o seu irmão, como sendo o herdeiro. Então, Exaú, ele deixou por uma coisa muito pequena, uma coisa muito séria, porque ele poderia ter esperado, para não ter feito esse combinado com o seu irmão. E ele é como se ele tivesse não levado a sério uma coisa tão séria, que ele sabia como era sério o direito de filho mais velho nos seus dias, e não era passado como um documento. Hoje, a gente é herdeiro de alguém, dos nossos pais, mas os bens dos nossos pais ficam divididos para todos os irmãos. Mas nos dias de Jacó e Exaú, os bens ficavam apenas para o irmão mais velho. Isaac envelheceu, ficou cego, ele perdeu a visão, já era muito velhinho, e ele entendeu que já era o momento de chamar Exaú para dizer a ele que ele seria, a partir daquele momento, daquela cerimônia, seria o filho com a responsabilidade de receber os bens e dar continuidade ao seu trabalho. Então, Isaac chamou Exaú e disse, Exaú, você vai caçar, trazer uma caça e fazer um cozido, fazer uma bela refeição, vai trazer para mim, e nesse momento, quando eu fizer a refeição, você vai passar a ter direito, a herança como filho mais velho. Então, como você é o meu filho mais velho, esse momento chegou. E Exaú saiu, foi para o campo, foi caçar, trouxe uma caça e começou a fazer o seu cozido. Porém, Rebeca, ela gostaria que a prima genitura, o direito de filho mais velho, fosse dado a Jacó. Então, ela ouviu aquela conversa, correu, chamou Jacó e mandou ele preparar, e junto com Jacó, ela preparou uma refeição, e aí Rebeca disse a Jacó, vá, dê essa refeição ao seu pai, dê que você é o filho mais velho. Exaú e Jacó, eles eram diferentes. O Exaú, ele tinha uma, ele era bem peludinho, o braço dele, os braços eram peludinhos. E já o Jacó, ele tinha o braço liso, ele não tinha pelinhos no braço. Então, os dois, até nisso, os dois eram diferentes. E Exaú, enquanto preparava, correu para fazer a sua refeição, o Jacó preparou a dele, ajudado por sua mãe, e ainda pegou uma pele de animal e colocou no seu braço, que era para quando o pai passasse a mão dele e percebesse que realmente era Jacó, era Exaú. E Exaú, ainda se demorando, deu tempo para o Jacó chegar para o pai, o pai já estava cego, não percebeu que era Exaú, e ele aceitou a refeição de Jacó e comeu e abençoou Jacó no lugar do seu irmão. E Jacó foi embora, ali tendo a benção, aquilo era muito sério, aquela cerimônia, e Jacó saiu de perto do seu pai com a benção de seu filho, que recebeu a herança de seu pai, a primogenitura, o direito de filho mais velho. Quando Exaú retornou e ficou sabendo o que havia acontecido, Exaú quis, ficou tão zangado que ele quis matar o seu irmão. Exaú, quando chegou para o seu pai para trazer a sua refeição, ele percebeu, ele entendeu que o pai já havia abençoado Jacó. Então Exaú saiu dali muito zangado, muito triste, e ele não queria mais, não é? Ele não tinha mais o direito de ser um filho mais velho com a herança da primogenitura. E ele, como ficou zangado, Rebeca percebeu que ele não estava assim muito tranquilo e temeu pela vida do outro filho, Jacó. então ela se despediu de Jacó e disse que Jacó fosse para a casa do seu irmão, do seu tio, Labão, e Jacó teve que ir. Quando Jacó viu o que havia feito, ele também chorou, ele ficou triste também por perder, não é? O amizade, o amizade do irmão e ele teve que ir embora com muito medo e ele pediu a Deus que ele se arrependeu e pediu para que Deus o ajudasse para que um dia o seu irmão o perdoasse. E ele ficou com o seu coração muito apertado pelo que ele tinha feito com o seu irmão. E depois de um tempo, Jacó e Esaú se reencontraram e eles Jacó pediu perdão a Esaú e Esaú perdoou. Os dois já tinham se casado, tinham filhos e eles sentiam saudade um do outro e Jacó foi perdoado pelo seu irmão Esaú. Agora que você já aprendeu a história de Jacó e Esaú vamos responder a tarefa a seguir. Passe uma página no seu livro e comece a fazer a sua tarefa. Vamos lá respondendo a nossa tarefa que agora vai ajudar vocês responderem um pouco, tá? Então vamos lá. Primeira questão quem eram Jacó e Esaú? Vamos ver quem é que sabe responder quem é que sabe a resposta muito bem. Os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. A segunda questão vamos ver o que Jacó e Esaú faziam desde que ainda estavam na barriga de sua mãe. Lembra quando a mãe orou perguntando a Deus o que estava acontecendo o que é que eles faziam? Eles brigavam desde do ventre de sua mãe da barriga da sua mãe. Então quem respondeu que eles brigavam está correta a resposta, ok? Vamos de frente vamos responder mais um pouquinho. Terceira questão qual foi a explicação dada por Deus para esses desentendimentos? Vamos lá vamos ver quem leu a lição quem acompanhou quem aprendeu a resposta é vai ser porque eles representavam duas nações. Quarto o que Jacó fez contra o seu irmão Esaú? quem pode me responder digam aí o que foi que Jacó fez com seu irmão Esaú? Ah muito bem Jacó enganou Esaú e tomou a sua bênção de filho mais velho foi isso que Jacó fez com seu irmão Esaú. Questão 5 a questão 5 diz copia o versículo de Gênesis 25 e 27 aí você tem lá no início da lição esse texto você vai copiar aqui na questão 5 tá certo? Muito bem quero ver você escrevendo quero ver sua tarefa tá certo? Façam tudo bem direitinho com bastante carinho tá? Diego eu te amo a todos vocês fica muito feliz quando a tarefa de vocês está pronta. Meus amores estamos finalizando chegamos na questão 6 vamos responder mais essa estamos chegando no final da nossa lição de hoje tá bom? A questão 6 diz complete a história abaixo com as palavras dos balões tá vendo que tem uns balões aí embaixo que dentro dela tem umas palavras tá bom? dentro deles veja só Jacó mentiu para seu pai Isaac e ele também fugiu para Aram queria se casar com Raquel mas foi enganado por seu tio Labão e teve que se casar primeiro com Lia Lia e Raquel essa história aí do casamento dele a gente não falou nessa lição mas olha só quando Jacó foi morar com seu tio ele conheceu a Raquel e ele se apaixonou por Raquel e queria se casar com ela mas o pai de Raquel primeiro enganou Jacó e Jacó se casou com a sua filha Lia e não era com Lia que ele queria se casar era com Raquel e Jacó também foi enganado ele sofreu porque ele também sentiu o que ele fez com o irmão dele que foi sério e ele acabou sendo enganado também ele sentiu com ele o que ele fez com o irmão dele então assim nós estamos finalizando essa questão 6 e a nossa tarefa também Agenda do dia 11 do 5 de 2020 nós usamos o caderno de apoio você estudou a lição Jacó e Isaú na página 147 e fez a tarefa na página 148 gente eu deixei aqui como sugestão para vocês um link do filme Jacó e Isaú ele é esse vídeo ele é do Superbook você vai pegar esse link e você vai copiar para você assistir o filme tá bom bons estudos até a próxima aula e um beijo no coração de vocês pessoal que agora está com muita saudade de vocês eu gostaria de pedir a vocês para pedir a mamãe ou papai o responsável para que tire fotos de vocês fazendo a tarefa de religião e vocês mandarem para a professora de vocês tá certo mandem que agora vai ver a foto de vocês vai ficar muito feliz que agora está com muita saudade de vocês tá bom um beijo bem grande no coração e até a próxima aula tchau 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 tchau